É melhor ser alegre que ser triste, a alegria é melhor, a coisa que existe é assim como a luz no coração. Não é pra fazer um samba com beleza, é preciso um bocado de tristeza, preciso um bocado de tristeza, senão não se faz um samba, não. Se não, se não é como amar uma mulher só linda. E daí? Uma mulher, uma mulher tem que ter qualquer coisa além da beleza, qualquer coisa que chora, qualquer coisa que sente saudade. Um molejo de amor machucado, uma beleza que vem da tristeza de se saber mulher, feita apenas para amar, para sofrer pelo seu amor e para ser só perdão. Fazer samba não é contar piada, quem faz samba assim não é de nada, o bom samba é uma forma de oração. Por que o samba é a tristeza que balança, a tristeza tem sempre uma esperança, tristeza tem sempre uma esperança, de um dia não ser mais triste não. Feita essa gente que anda por aí brincando com a vida. Cuidado companheiro, a vida é pra valer e não se engane não, tem uma só. Duas mesmo que é bom, ninguém vai me dizer que tem sem provar, muito bem provado, com certidão passada em cartório do céu e assinado embaixo. Deus, que confirma a reconhecida. A vida, amigo, a vida é a arte do encontro, embora já tanto desencontro nessa vida. Há sempre uma mulher a sua espera com os olhos cheios de carinho e as mãos cheias de perdão. Põe um pouco de amor numa cadência e vai ver que ninguém no mundo vê se a beleza que tem no samba deu. Porque o samba nasceu lá na Bahia, se hoje ele é branco na poesia, se hoje ele é branco na poesia, ele é nipo demais no coração. Eu, por exemplo, o capitão do mato, Vinícius de Moraes, poeta e ex-diplomata, o branco mais preto do Brasil, na linha direta de Xangô, Sarabá. Abenço, senhora, a maior e a lorixá da Bahia, terra de Caíme e João Gilberto. Abenço, Pichininho, e tu que choraste na flauta todas as minhas mágoas de amor. Abenço, senhor. Abenço, cartola. Abenço, caninha. Sua benção, Ismael Silva. Abenço, meu grande, em todos os prazeres. Abenço, mestre Nelson Cavaquinho. Abenço, meu grande, Geraldo Pereira. Abenço, Wilson Batista. Abenço, meu bom, Ciro Monteiro, você sobrinho de Nonô. Abenço, Ari. Abenço, Noel. Abenço, todos os grandes sambistas do meu Brasil, branco, preto, mulato, lindo e macio como a pele de Oxum. E agora, Diançã, também. Abenço, maestro Antônio Carlos Jobim. Parceiro e amigo querido, você que já viajou tantas canções comigo e ainda há tantas a viajar. Abenço, Carlinho Lira. Parceirinho 100%. Você que une ação ao sentimento e ao pensamento. Sua benção, Saravá. Abenço, Badem Paulo. Parceiro novo, amigo novo, que fizeste este samba comigo. Sua benção, meu amigo. E a benção aos meus parceiros da nova geração. Sua benção, Edu Novo. Sua benção, Francis Jaime. E sua benção, meu querido Toquinho. Nós agora estamos tirando um sarro juntos que não é legal. Sua benção, meu parceiro. A benção que eu vou partir. Eu vou ter que dizer adeus, mas não sem antes pedir a benção. A essa maravilhosa cantora da Bahia que está gravando esse disco conosco. Sua benção, Maria Betânia. E eu quero pedir a benção também aos jovens músicos argentinos que estão tocando conosco. Gente da pesada. Cacho Gomes na percussão. Sua benção, Saravá. E no baixo, Alfredo Remus, Saravá. Na bateria, o Zurdo Rochner, Saravá. E no piano, e que também está dirigindo toda esta patota. Mike Gribas, Saravá. E a benção também ao técnico de gravação, Carlos Pires, Saravá. E a benção ao amigo, Alfredo Radozinski e sua mulher, Raquel, que eu chamo particularmente de Farolito, Saravá. E a benção aos queridos amigos, Coco e Silvina Pérez, os donos da boate do Café Consela Fusa, onde Toquinho e eu estamos sempre trabalhando, sempre com cantoras brasileiras novas, eles que estão propiciando também essa grande penetração da música brasileira na Argentina. Saravá Cocos, Saravá Silvina. Saravá. E um saravá especial pra minha querida mulher, Jessi. E a sã da minha vida, eu te amo. Saravá. Põe um pouco de amor numa cadência, vai ver que ninguém no mundo vê se a beleza que tem no samba, não. Porque o samba nasceu lá na Bahia, se hoje ele é branco na poesia, se hoje ele é branco na poesia, ele é negro demais no coração. Ele é negro demais no coração. Ele é negro demais no coração.